Salve família, hoje eu vou ter o prazer de apresentar pra vocês um jogo ARPG no estilo Diablo vindo por uma empresa que sabe fazer jogo, uma empresa gigante que roda e funciona já desde 1996 então a gente já vê que é uma empresa que tem bagagem e que sabe fazer jogo você vai conferir isso tudo muito mais nesse vídeo, vamos lá Bom, o nome do jogo é Seraph, diz aí se eu pronunciei certo, demorou? Seraph in the darkness, a gente vai ter um alfa teste, porém esse alfa teste vai pagar, beleza? Inicialmente parecia que ia ser 2 mil dólares para 200 pessoas e eles viram que o interesse do público foi tão grande que aumentaram esses de 2 mil para 10 mil dólares e também eu acredito que vai aumentar o número de pessoas que vão poder participar desse teste aí fechado, beleza? Eu tô cheio de janela aberta aqui porque tem tanta informação, eu amo fazer vídeo assim mano, vídeo cheio de informação vamos lá para um resumo, que você precisa saber, o jogo ele não é só RPG, é um ARPG é aquele estilo de jogo que você vai meio que passando de fase, progredindo ali sozinho você não vai encontrar outras pessoas para ter um PVP nem nada você vai avançando, ficando mais forte, coletando material, equipamento, etc existem 3 classes, mas vocês já vão ver com calma e alguns tipos de equipamento, olha que legal o site se eu passar aqui no equipamento eu vejo o equipamento vamos colocar assim de qualidade comum outro comum aqui, esse verdinho provavelmente vai ser um incomum aqui teríamos um raro, um lendário e vamos colocar aqui o único qual seria esse aqui? que vocês acham que pode dar um outro nome acima do lendário? eu acredito que o único né? outros conteúdos também que a gente vai ter dentro do jogo vai ter aquilo de tudo, boys, essas coisas, tudo a gente vai ver dentro do jogo descendo aqui para finalizar tem as redes sociais esse aqui é como se fosse uma capa divulgando esse teste alfa que vai ter e esse aqui é o site, o site é bem completão você pode voltar lá para o início e ir vendo, descendo e tudo mais tem informação do alfa que a gente acabou de ver e descendo a gente vai ver todo o conteúdo agora do site primeira coisa para quem quer participar desse teste alfa se inscrever, colocar o e-mail aqui, receber recompensa e eu quero mostrar para vocês, antes de mostrar o jogo, antes de mostrar o trailer uma coisa interessante que é a empresa ó rapaziada, a empresa é Actosoft vamos ler um pouquinho rápido aqui, só para fazer uma noção aqui para vocês Actosoft é uma empresa de jogos de primeira geração uma grande empresa que desenvolveu e atendeu jogos online para PC e vários gêneros de jogos para celular também, beleza? começando com um MMORPG de artes marciais que foi o Trolls South Gears nome complicado, depois eles lançaram The Legend of Mir 2 depois Lately, não é LaEle, calma, é Lately confunde não, e etc jogos online para PC de vários gêneros foram introduzidos no mercado dos Magic enfim, eles tem vários jogos de grande nome e a gente passando um pouquinho aqui, voltando na real né rapaziada olha o tanto de coisa que dá para a gente ver o que a empresa vem fazendo, como se fosse um roadmap da empresa um roadmap desde 1996 que foi quando teve a criação dessa empresa aqui desde então ela vem lançando jogos vem lançando ali conteúdo e tudo mais cara, é algo que passou pela fase da Web 2 então os jogos, eles sabem fazer e agora eles estão introduzindo a empresa no mundo da blockchain, na Web 3 e voltando agora para o site, descendo um pouquinho a gente tem a informação do jogo, como é que vai funcionar por meio de uma jogabilidade rica e uma apresentação de arte impressionante Seraph in the Darkness evoluiu para a próxima geração de obras marcantes eu acredito que esse aqui é um dos poucos jogos que pode dizer isso porque realmente, nesse estilo Diablo teve alguns joguinhos aí que tentou lançar e tudo mais mas não deram muito certo acredito que esse pode dar muito certo para uma empresa que sabe o que está fazendo, beleza? descendo mais um pouquinho eles vão explicar um pouquinho sobre o NFT como é que vai funcionar caso você queira adquirir um já vale lembrando aqui que o jogo é gratuito você pode participar do teste e ganhar de forma gratuita acredito eu que só vai funcionar nesse teste para PC, não para celular mas futuramente o jogo deve sair sim tanto para PC quanto para celular já que é uma empresa que sabe fazer o jogo para mobile e para PC muito bem desde muito tempo atrás seguindo a gente tem o símbolo que seria o token eles vão explicar depois mais informações tem bastante coisa também no white paper e depois os recursos do jogo claro, muita aventura dungeon, boys essas coisas todas a gente vai ter ali dentro do jogo descendo a gente vai encontrar agora os personagens que são três tem o sorceress tem o barbarian e a valquíria a valquíria ela meio que tem um arco ali ela pode usar outro estilo de luta também e você clicando aqui você tem como ver um trailerzinho de cada personagem olha que bacana você clica, dá play vai mostrar ali uma introduçãozinha e tudo mais e como funciona a parte da gameplay cara, muito fluida muito, muito você vê que a movimentação é bem feita é algo bem feito sabe é um jogo que você jogaria de graça sem nem precisar de ganhar mas agora a gente vai ter oportunidade de jogar para ganhar com esses jogos porque eles estão trazendo para dentro da Web3 agora vamos conferir um trailer do jogo mesmo Seraph in the Darkness esse aqui é o bárbaro que a gente viu lá no começo também tem três personagens cara, esse daqui me ganhou mano olha a gameplay disso aqui a qualidade da gameplay e também como é que eu vou dizer assim o quão rápido é quão intenso é o PVE ali né aquele PVE dinâmico mesmo que você consegue controlar praticamente 100% do seu personagem aonde você vai soltar a magia aonde você vai aonde você está se movendo você tem como bater correr não é aquela gameplay travada sabe mano, sensacional eu realmente achei a jogabilidade do jogo muito boa e quem gosta desse jogo estilo Diablo com certeza vai gostar também agora mostra um pouquinho da gameplay ali da Valkyria percebam que ela lança meio que um escudo e uma lança um escudo e uma arma alguma coisa assim mas também ela pode mudar ali para um estilo de flecha isso eu achei até um pouco interessante essa mudança dela ali que ela pode usar tanto o arco quanto uma lança um escudo tudo mais interessante a gameplay dela vai ser bem questionada ali dentro do jogo qual vai ser a melhor opção talvez você usar para atacar o inimigo de longe e depois quando ele chegar perto você mudar doideira doideira eu estou curioso para ver mas o Bárbaro me chamou mais atenção até agora e você já escolheu um personagem que você vai jogar se sim deixa no comentário para mim ter uma noção também do que vai vir aí pela frente e como eu te falei o jogo é composto ali por PVE você vai ter mais morra você vai ter os chefes de campo ali que são os bosses e tudo mais para você ir derrotando e você vai ter também um acampamento ali onde você vai ter que coletar algumas coisas ficar mais forte enfim basicamente ficar mais forte dentro do white paper é um white paper bem completo explicando um pouquinho que é um jogo arpg desenvolvido ali de estratégia pela gigante actual soft construído na blockchain para uma experiência e tudo mais enfim ele vai falar também que o jogo é gratuito para os jogadores e também oferece suporte ao modelo de jogar para ganhar que é o famoso play to earn show de bola Clay gostei de tudo que você me falou aí mas como é que eu faço para jogar aqui no twitter a gente tem informações sempre nas redes sociais uma coisa que eu queria fazer já que é uma empresa grande e está chegando muita empresa grande como eu já fiz vídeo recentemente também que tal a gente abraçar essas oportunidades que as empresas estão chegando agora para elas ver que a comunidade quer e a comunidade precisa de concorrência para não ficar ali só uma way made fazendo o que quer com os jogadores deixando o boss deixando o hack deixando os outros do par quanto mais concorrência melhor é igual uma empresa de ônibus se só ela comanda ali naquela região ela é um monopólio ela não vai ligar os ônibus vão ser ruim e tudo mais a passagem vai ser o valor que eles quiserem mas se tem várias disputando eles vão ter que ter um ônibus melhorado um ar-condicionado alguma coisa assim porque a concorrência pode acabar falindo eles e isso é bom a gente ter também dentro do nosso ramo e voltando aqui ao assunto aqui dentro do twitter foi onde eu descobri também aonde está isso aqui aonde vai ocorrer esse alpha para a gente estar participando primeiro vocês vão precisar participar desse glinho que basicamente você vai completar esses passos a passos aqui e vai ter a oportunidade de ter acesso ao jogo aqui está vendo o que eles vão falando tudo explicadinho bonitinho quanto vai ser a mudança que teve dessa pool de recompensa para a gente e basta você estar se inscrevendo beleza o jogo ele vai ter esse alpha hoje dia 11 estou gravando no dia 10 mas vou postar no dia 11 sendo bem sincero com vocês eu acho que mesmo quem não quer jogar esse alpha quem não quer participar deve ter aqui aquelas recompensas ali por rank premiação como está bem descrito lá no twitter deles mas se você não quiser você pode pelo menos ficar atento ao jogo já que é um jogo de uma empresa muito grande uma empresa que sabe produzir jogos de qualidade com boa jogabilidade jogabilidade não só jogabilidade ali que vai deixar eles ricos alguma coisa assim depois de um mês falir nada disso então é uma empresa boa está chegando várias outras empresas inclusive eu estou só esperando uma confirmação de uma outra empresa aí que está colocando alguns dados ali mas nada ainda publicado nas redes sociais para mostrar para vocês uma gigante absurdamente gigante chegando no nosso cenário beleza pode me cobrar que assim que sair a notícia eu vou trazer para vocês então mais uma chegando para a gente mais um jogão para a gente participar e eu espero de coração que vocês tenham gostado vou ficando por aqui agradecendo a sua presença o seu humilde like e o comentário também que eu sei que você vai fortalecer aqui embaixo para dar aquele engajamento legal até o próximo vídeo fique com Deus que é a base de tudo valeu, falou e fui